Boa noite galera, estamos aqui fazendo um videozinho aqui Eu e o Ivonei do conceito motopintura Ele está aqui, está pintando aqui Fala aí Ivonei Rapaziada, boa noite Vou mostrar para vocês aqui a pintura do Malander Personalizada, vermelha Vou aplicar agora a base branca Antes do vermelho Vai ficar top a pinturinha depois Isso aí rapaziada Não se esqueça de dar aquele like lá Se inscrever no canal Está vindo novidade por aí Fazendo os detalhes de pintura aí Da Z750 E entre outras aí Que está no canal aí que a gente vai passar mais depois Beleza E aí E aí É isso aí galera Valeu E aí